Isso aqui é água potável, de reservatório da Vila Santista de Prango da Rocha. Isso aqui é a água que a gente bebe, que vai para as casas, nas casas, nos dias de bebe. Isso aqui geralmente vem da cantareira. Isso aqui vaza noite e dia. E não é só que tem outro ponto ali do lado, que vaza noite e dia, água potável, sem indignação. Se a gente estiver consumindo água, vai pagar muita, muita água. Isso aqui não é vazamento, é descarte. Estão descartando a água todinha do reservatório aqui da casa. Estão descartando, jogando fora. A gente não sabe qual é o motivo que eles estão fazendo nisso, mas estão fazendo. Enquanto isso, o povo só se amarga com falta de água. Agora, o que eu gostaria de saber dessa besta é o que ela tem de jeito. Hoje eu já liguei, recramei, peguei protocolo, adizei ele, mas não resolveu nada. Continua de mesmo jeito. E felizmente, eu tenho que falar que isso aqui é Brasil. Brasil é assim mesmo. De um lado, o povo mudando por falta de água. Do outro, a Sabete descartando água potável. Isso aqui, ó, é água potável. É a água que vai para a minha torneira, para milhões de brasileiros, sendo jogado junto com o outro fora. Isso é indignação. Eu acho que a gente tem que ver por jornalismo. A gente tem que mostrar o que está acontecendo aqui. E esse local é a noite toda vazando. Eu vou levar para o outro ponto lá, de água potável, também temos descartado. Não é vazamento, deixo bem claro. Isso aqui é que estão jogando a água fora. Estão jogando sem qual motivo. Inclusive, a segurança privada, que é terceirizada, estão até meio ranqueosos, confiados, porque a gente está mostrando isso aqui. Mas isso aqui não é de agora, já faz muito tempo. Eu deixo minha indignação como cidadão brasileiro. Eu pago contas de luz e pago até multas se eu exagerar na quantidade de água usada. E eles aqui pagam o quê? É complicado. Isso deixa até a impressão que não está faltando água na cantareira. Estão esvaziando a cantareira por vontade própria, por poder tranquilizar ela para autoridades de outro país. Mas já a tristeza é uma coisa dessa. Água potável sendo jogada fora. É triste. Mas fazer o quê? Eu espero que a possibilidade toma conhecimento disso e resolva isso. Não fique falando a bobinha diante da amiga que está cuidando, não tem nada cuidando, não. A água que tem o meu vazando que nem... Deixa a minha indignação por aqui e vou mostrar o outro lá vazando também. Que lá também tem o bloco lá que está vazando água potável. Vazando não, jogando. Eles estão descartando a água. Eles não estão... Não está vazamento aqui. Aqui é descarte. O reservatório fica aqui em cima. Eles abrem a porta do reservatório e descartam a água potável. Agora eu quero saber qual é o motivo disso. Acho que como cidadão brasileiro eu tenho direito de saber. Vamos lá para a outra. Vamos lá para a outra.